Por que é tão importante o ser humano? A própria Bíblia mostra pra gente que o ser humano é tão importante que o próprio Deus mandou o seu filho pra que morresse numa cruz, pra que a gente tivesse salvação. Então, é louvável que os animais sejam salvos, mas louvável ainda é que a gente celebre toda a vida humana sendo resgatada. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, será que pra primeira dama os animais são mais importantes? Será que vidas humanas não merecem tanto, não importam tanto quanto as dos animais?